Tudo que amei, amei sozinho Quando um louco parece completamente sensato Já é o momento de pôr a camisa de força Eu sou esquizofrênico, talvez seja gênio Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo Talvez eu sempre pense fora da caixinha Meu raciocínio não segue nenhuma linha Esquizofrênico, talvez seja gênio Nada que eu pense é homogêneo, gêmeo Talvez eu seja diferente, mas pra vocês Talvez eu seja diferente, mas pra vocês Minha mãe dizia, filho, cê tem que ser forte A vida lá fora só consiste em dor e morte Meu pai dizia, cê tem que amadurecer Arranjar um trabalho pra poder sobreviver Minha mãe dizia, esse garoto é louco Quem vive de sonho é padeiro, pensa um pouco Minha família não entendia o que eu via, não Minha família não entendia o que eu sabia Na escola os professores riam e diziam Como é que um garoto todo feio, todo estranho, todo fanho Todo pobre, todo burro vai ser alguém na vida Eles não se importaram, eles não deram uma saída Eu demorei, mas consegui uma namorada Alguém que apoiaria a minha caminhada Talvez eu seja louco, mas a vida não é bem assim Cê tem que ter um emprego e dar um futuro pra mim Esquizofrênico, talvez seja gênio Nada que eu pense é homogêneo Gêmeo, talvez eu sempre pense fora da caixinha O raciocínio não segue nenhuma linha Esquizofrênico, talvez seja gênio Nada que eu pense é homogêneo Gêmeo, talvez eu seja diferente, mas pra vocês Talvez eu seja diferente, mas pra vocês Talvez eu seja diferente, mas pra vocês